Boas, eu sou o Lins, estou aqui trazendo mais um vídeo aqui do metro. Bem, eu vim só aqui à frente, ver se tinha alguma coisa e aí começaram a aparecer. E este gás matou o gajo, portanto não me apetece nada ir para ali. Eu não sei se é gás, se é tipo, vou pôr muito quente ou assim. Portanto, eu vi que vou acender aqui as luzes. Oi, tem aqui mais uma coisinha que dá para fazer qualquer coisa por aqui. Isso mesmo. Prontos. Será que eu... Não, vou conseguir mais coisas para aqui, nice. Deixem-me só ligar isto outra vez. Aqui não tem mais nada. Munição continuada, não dá para apanhar. Aqui não. Tenho aqui um livro. Página de diário 2. Todo mundo só fica sentado, minha barriga nem incomoda mais. Que bom que eu não dei ouvidos quando falaram de beber até cair. Minhas reservas vão durar uma semana e mais. Uma semana a mais. Juntas doloridas. Está difícil descrever. Acerto que eu limpo aqui isso. Só para isto. Está aqui. Parece que está tudo. Bem. Vamos que eu acho que sei para onde é que é para ir. Portanto. Ah, e eu preciso fazer munição. Quer dizer, se bem que munição eu estou sempre para apanhar. Deixem só... E ver como é que está as coisas. Isto. Fabricar. Pá. Temos bastantes. Portanto, vou meter isto. Prontos. Nos 20 minutos. Isto aí foi as coisas todas. Fala. Aqui está. Aqui está. Eu vim passar para as armas. Tenho isto. Eu não sei o que é isto. Míria telescópica. Não. Vou continuar com esta. É só isto. Não preciso limpar nem nada. Nesta se desce. O que é que eu queria meter? Instalar. Nem sei se isto faz alguma diferença ou não. E nesta aqui. Fica igual, certo? Certo. Está para fechar. Eu acho que não preciso disto. Isto também não. Vou aproveitar só para meter isto no máximo. Está tudo por aqui. Deu para apanhar as coisinhas dele. Pelo menos. Aqui tem mais coisas. O que é que está? Aí. Ok. Tem isto aqui. E... Então, eu acho que vamos ver aqui, é... Olha... Eu acho que eu tenho dado... Está tudo? Obrigado Aqui Não são duas armas Ai Quero as coisinhas Quero Vou falar nisso Vou recarregar esta Isto aqui está fechado E não dá para fazer nada Pelos vistos Ok, está trancado Deve ser o outro que se deve ter escondido Lá Aqui não tem mais nada Nadinha Aqui já está aceso Aqui são os ossinhos Tirado aqui tudo O que eu preciso Ok, aquilo ali Não é sério que me estão a mandar mensagens agora? Deixem-me só meter isto Em silêncio Pronto Estou a ver que aquilo Faz-se ter alguma coisinha diferente Era para te matar silenciosamente Mas um tiro nos cornos também serve Really? Não é que nem tem ar Está bom sequer Mas tudo bem Ah, é nice Mais uma coisinha Ou duas Pelos vistos Parece que estou a ouvir um helicóptero Não dá para eu pegar Não dá para eu pegar num Um capacete daquelas Queria Isto já está tudo É, vamos para aqui Oh, está difícil de acertar Está Tem a ser uma coisa que é boa Não é uma coisa aqui Acho que não 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 Está Não tem arma Certo Isto tem Ah, não tem um Não еxas Não Seria por isso Fogo Não Vens buscar A tua Comida A tua Comida Vai-te Buscar Buscar A tua A tua Comida A tua A Als Comida Para A Se Pensei que tinha um cá atrás Olha a tu Shit Não sério, viste o que é que fizeste? Já ficaste cozinhado e tudo assim Ui, isto parece Meio que gasolina, acho que não vai dar bom Isto já está limpo O que é que aquele gajo quer? Isto Já vou aí ter contigo Ups Acho que acertei numa coisa inflamável Aqui o nome Ui Aí, se este veio Traz coisas Logo, não me aparece um assim à frente Falou nada Falou nada Tem calma que eu estou a dar a luta primeiro E tinha aqui qualquer coisa para mim Como é que vocês estão? Já não há, falou-me e é Aí que eu já ia fazer as negras Ou falou-me e está a chegar Isto tem tanta coisa por aqui Ui Tem lá que calma contigo Pensas o que? Pensas que isto é assim? Que se dispara assim para as pessoas? Vamos logo Estão bem Alguém caiu ali abaixo Ok, isto aqui dá para mexer Certo, mas eu ainda não vou mexer Quero vir aqui Mais peças Se caiu Era menos um Agora sim Vamos aqui E What the fuck Era aí Como é que eu vou acertar, carasso? Vamos logo, tava a ver que nunca mais Então É, anda buscar a tua foda, anda Ih, com carasso ele tem uma cena nova, nice Não, quer dizer Eu queria isso Será que troco? Só lixo Tirar as pecinhas todas Tanto Podia era dar para apanhar coisas da roupa dela assim, fogo Isso é injusto Ah bem, eu fiquei sem balas praticamente Sério que tá tudo limpo? Ah, tava a ver 17 balas, o que é que isso dá? 17 balas, não dá para nada Quero mais 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 Alguma coisa, não Mais, nice Aqui dá, não Acho que tá tudo, não Tô Deve estar Como assim? Eu acertei-lo Como assim? Eu acertei-lo Ah não Eu tô a acertar fogo, a sério? Olha Esta mira Esta mira deve estar melhor que sei lá o quê Pelo menos vai-me dar balas isto Certo? Diz-me cá pelo menos um, não? Mais uma cabecinha fora Isto acho que não... Oi, pera Não, era isto Ok, Diário do Oficial Ok... Não tinha para aqui qualquer coisa para eu apanhar Ah, parece que não Deixa-me ver as outras Uh, nice Não? Parecia um tipo daquelas coisinhas de apanhar a munição Não me digas que não vai ter nada para mim aqui E com caraças Não... Isto foi onde eu tive Também não parece ter nada Ah, vai lá, nestas caixas Podia ter pelo menos uma coisinha, não? Fogo Também não Nice Então... Como é que está a arma? Tá... O que vai? A caixa não é? Acho que é Um... Eu aparecia Oh Ardeon, eu sabia! De trás de você Não... Sempre tem um tipo de você Um herói Você não está escurando ninguém Eu cortei-lhe a mão. Eu cortei-lhe a mão, não. A corda da mão. Não sei se tu... Mata-o. Se não vou matar, eu... Ah, acho bem. Você está bem, Artyom? Obrigado. Oh, meu Deus. Vamos informá-nos ao colonel. Pai, eu sou eu. Ana, você está bem? Onde você está? Na barriga, Artyom encontrou-me. Oh, meu Deus. Bem feito, Artyom. Onde vão agora? Pai, deixa-me ver se não estou imaginando nada para mim. O que é que está com tanta coisa? Ah... Ah, ela podia pelo menos vestir, não é? Não é que ela estava sem roupas nenhumas. Mas pronto, já vamos lá. Será para isto? Oi? Não. É uma caixa só com luzes. Então... Esta toda situação, não. Eu pensava que não iríamos ver nada mais do que eu... O que é a ideia de oficial 2. Ah, espera. Acho que era aqui, então... E agora o resto... Espera, não tenho energia para mexer. E agora não faço sentido. Já está tudo. Então... Não há elevador? Mas não. Parece que ainda havia espaço para crescer. Podemos ter sido mortos lá. Já estávamos aqui. Já estávamos aqui. Esse diabo... É incrível. Você acha que ele era um médico? Não importa. Vamos ver o que acontece agora. Bem... Ainda não estamos lá fora também, não é? Por tanto... Bem, ainda não estamos lá fora também, não é? Aas duas anos. Eu não me perguntei. Estou tudo bem. Quem poderia ter conhecido? Quem sabia que estes criaturas estava comendo a gente por 20 anos? Você poderia imaginar isso? Me perdi. Eu fui levado como um arraigado de Benoom. Eu sou um recrutador. O ministro vai me ver. O conceito pode ser bom e agradável. Eu até saluto esses gulhos. Algumas arco. Estes monstros me amadram. Como os vexadores em Moscou. Estão mantendo as pessoas na terra com o seu descanso. Por favor. Ok, mas o que fazemos agora? Eu vou ser amado, Ana. Sem ideia. Você encontrou algo, idiota? Os sites de defenso, HQs. Toda a informação está fechada. Todos os links estão muito longe. Mas ainda, aqueles que se ligam, funcionaram pelo menos alguns anos depois da guerra. O que está lá? É o Caspian 1, um centro de comunidade. Há um mais parecido como esse em Nova Sibiria. Você vai nos levar para algum outro banco agora? Eu não sei, Ana. Temos que fazer a decisão... juntos. É. 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 Vão ter a comida para uns bons anos agora, quem ficou ali dentro. Isto está completamente terminado. É hora de encontrar o verdadeiro governo de Munker, eu acho. Oh, para pensar que eu acreditava aquelas malditas de Hansa. Eu acreditava que a Moscou foi controlada pelo HQ. Que nós estávamos em ocupação. Que nós ainda estávamos em guerra. Os governos eram governos aqui, dando ordem. Que idiota. Eu vou repetir a minha pergunta. O que fazemos agora? Agora. Vamos continuar com a Moscou. Diga-lhes a verdade sobre a guerra. O governo. Eles nos atacarão. E mesmo se nós nos atacarão, o que podemos fazer contra a Hansa? Nós nos acreditaria com nenhuma província. O que é que vamos voltar para a Volga? Podemos viver lá. O que fazemos com os locais? Eles não eram exatamente felizes de nos ver lá. Nós os matamos todos? Tem alguém aqui para isso? Em volta em Moscou, Artyom estava sonhando de encontrar um lugar habitável e construir uma colônia lá. Não é hora de chegar lá? A ideia é boa. Mas como encontrarmos o lugar? Apenas continuar viajando? O Peroro precisa de um geral. E o que fazemos, se ele deslizou? Satellites. O que? Satellites? Você quer sair do planeta? Tem um centro de comunicação de satélite no Caspian. Ele sobreviveu a guerra. Oh. Se nós conseguirmos acesso aos dados coletados pelos satellites. Nós não precisamos viajar por volta. Mápsos de nível de radiação. Mesmo suas fotos regularas satélites podem realmente nos ajudar aqui. Isso é uma ideia. O que se há algo pior do que os canibais lá? Poderia ser. Mas primeiro, nós vamos estar muito cuidadosos esta vez. E segundo... Ninguém tem alguma ideia melhor? Eu não. Eu acho que temos um novo plano. Artyom, vamos procurar aquele lugar que você queria. Escute o som, então. E aí Uma coisa melhor Essa é a diferença. O que se viaja em lados? Mas, depois de Armenta, Está prontado um momento que os morreria em nós. Estamos prontos por qualquer coisa que o que o passado pode levar em nós. Eu não sei, mas o que nos resta é só a esperança. O deserto está tomando o seu destino. A equipe sofre de calor e fome e a aurora não está em sua forma. Nós estamos fora de coelho e tivemos que mudar para o combustível disponível. Velhas casas e trigo. Espero que esteja tudo bem como seja e fui!